E aí antenados tudo tranquilo aqui é o Rond trazendo para vocês mais um vídeo e aquele unboxing raiz que vocês terão o privilégio de não ver minha cara feia e hoje o unboxing é desta belezura aqui estamos falando de Huawei Mate 20 senhoras e senhores eu já vou direto ponto ao ponto aqui porque esse celular merece ser visto visualizado já temos aqui de cara o aparelho olha só deixa eu tirar aqui deixa eu tirar aqui deixa eu tirar com muita calma vou tirar isso aqui essa película de proteção certo tiramos aqui e olha aqui atrás caramba vai tirar essa película aqui de trás mano olha isso aqui cara é ele é um degradê essa cor aqui é o Twilight ele tem três câmeras aqui na parte traseira cada uma delas com um objetivo bem específico né porque ele tem uma câmera de 12 megapixels que é uma lente wide não a câmera wide tem uma outra de 16 megapixels que é uma outra wide e tem uma outra de 8 megapixels isso que vocês estão vendo aqui é para ser o flash de LED Dual Tone e essas câmeras são produzidos pela Leica aqui ó como vocês podem não sei se vai dar para perceber mas aqui é uma cor diferente nessa nesse botãozinho de Power ele tem a entrada para fone de ouvido pelo que eu estou vendo aqui ele veio com película aplicada e essa gotinha que vocês estão vendo aqui aqui que já vão apreciar logo mais é o note dele né ele vem com simplesmente esse detalhezinho vamos ver se ele tem bateria aqui e olha só o aparelho é muito bonito muito bonito mesmo entrada USB tipo C né saída de som dele aqui em cima tem a outra saída de som vamos lá aquela configurada básica aqui nele né ver o que que ele tem aqui eu vou configurar ele já para o meu uso porque eu vou utilizar ele né enquanto ele está restaurando aqui o meu backup vamos ver o que é mais que vem aqui dentro da caixinha correto Bora ver aqui né que veio atenção temos aqui chave para remoção dos chip né da bandeja de chip temos uma capinha isso é legal também porque ele já veio com película já veio com capinha já garante 100% aqui né já garante segurança para sai capinha caramba garante aqui uma proteção legal para o aparelho em que eu gosto porque às vezes eu coloco o celular no carro e às vezes sem ver ele dá umas arranhadinha e olha só mesmo com a capinha não dá uma engordada e mantém a beleza dele aqui ó temos carregador aqui o carregador está escrito aqui que é super charge se liga aí ó carregador super charge o cabo dele né cabo USB tipo C e aqui temos fones de ouvido então só isso acabou os produtos que vem na caixa aqui não podemos esquecer algo tão importante quanto os manuais né é tão importante que eu só tirei e joguei e joguei para o lado bom galera estou aqui já com o aparelho praticamente todo configurado né aqui ele já tá puxando as minhas informações ele já tá restaurando os aplicativos e olha o tamanho dessa tela grisada que tela grande e bonita eu curto muito o sistema da Huawei já comentei isso para vocês diversas vezes é um sistema fácil de mexer um sistema bem completo então eu curto bastante acho sensacional isso quando o sistema é muito completo então mas olha essa tela eu estou fascinado com essa tela a mesma sensação que eu tive com o vivo nex que é muita tela né tela sobrando a o notizinho tá que sim só só para câmera só para posição para aproveitar melhor e as câmeras estão ali na câmera frontal dele de 24 megapixels vamos falar um pouquinho das configurações dessa beleza eu já comentei aí a respeito das das câmeras traseiras né mas ele tem aqui o processador Kirin 980 que é o mais forte da Huawei no momento é o processador top de linha com 4gb de RAM 128gb de espaço interno a minha preocupação até o momento são os 4gb de RAM tá mas eu estava utilizando o Pixel que é 4gb de RAM e tava tudo tranquilo espero que nesse aqui não me decepcione esses 4gb de RAM porque o processador dele é muito muito forte né nós temos aqui uma tela de 6.53 polegadas com resolução de 1080 por 2244 pixels já na proporção 18.7 por 9 uma proporção um pouquinho diferente e diz aí ter 381 pixels por polegada o novo sistema que vem nele aqui né é o Android 9 de acordo com informações vamos lá que ela conferida aqui naquela conferida sobre o telefone tá aqui Android 9 e mil ai né motion Y9 também isso é legal organizado eu vou fazer um teste rápido aqui de câmera né eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês três câmeras três câmeras na parte traseira ainda vou precisar testar um pouco mais as câmeras de câmera nossa que qualidade é essa velho olha isso aqui ó rapidinho para tirar foto senhores reparem agora eu ou ao embelezamento tá ligado aqui né desabilitando e vamos lá não espelho desligado vamos lá desabilitei os os registros aqui eita é falta alguma coisa porque ele também embelezado aqui mas a foto tá bonita em foto bem nítida bem interessante rapaziada eu curto demais aparelhos da uau em tanto tem até um gotinho de suor escorrendo ali na minha testa bom isso eu vou precisar testar um pouco mais né ele filma em 4k como já era de se esperar e tem todos aqueles recursos de um celular top de linha se você for só importar ele sair na faixa de uns dois mil e seiscentos reais e ainda tem versões melhores né porque o mate 20 ele tem o mate 20 light mate 20 né somente 20 que é isso daqui mente 20x e mente 20 pro o louco e aí antenados tudo tranquilo até o ronde trazendo para vocês as primeiras impressões agora do novo ao e mente 20 sim eu fiz o unboxing um dia já utilizei já estou rodando aqui o segundo ciclo da bateria dele e é justamente por isso que eu quero compartilhar essa essa impressão após esses dias como eu não editei o vídeo ainda vou editar já com essa parte tá o aparelho é bom é incrivelmente rápido uma das coisas que eu comentei no unboxing era a minha preocupação com os 4gb de ram sem dificuldade nenhuma problema para rodar jogo para rodar vários aplicativos ao mesmo tempo nenhum problema e bateria 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 dele chama muita atenção ontem eu mandei um print no nosso grupo eu vou deixar esse print aqui para vocês sete horas de tela mais de sete horas de tela a maior parte usei no wi-fi com o brilho ali em 50 60 por cento que era um brilho que me agrada já então tava ok então sete horas de tela cara não é a bateria para qualquer aparelho é 4.000 mAh de bateria mas sete horas dela é coisa para caramba aqui no meu caso e hoje hoje tá no momento da gravação desse vídeo ele já tá aqui com 5 horas e 15 de tela de tela ligada estou falando de bateria tirei celular sete e meia da tomada sete meia da manhã agora três horas da tarde tá 13 por cento não vai durar aí mais uma hora mais ou menos de acordo com o meu uso aqui né pode durar mais pode durar menos mas até esse momento 5 horas e 15 de tela então foi uma das coisas que me agradou demais então assim a minha preocupação maior era com os 4 GB de RAM não aguentar o tranco e tá aguentando e eu sim já instalei todos os meus aplicativos aqui já instalei os jogos que eu brinco que principalmente Free Fire tô jogando aqui joguei bastante nenhum engasgo nenhum legzinho nada principalmente por causa do processador que é forte para cacete né o Kirin 980 é forte então os 4 GB de RAM são compensados digamos assim e bateria tem me agradar demais a câmera eu preciso trabalhar mais com ela por causa da inteligência artificial tem momentos que eu acho que a inteligência tá dando uma alucinada loucona a inteligência tá burra hora que louco né a inteligência inteligência artificial ela tá buscando as coisas tipo eu fui tentar tirar uma foto da câmera aqui só da câmera e tem uma vegetação a tá atrás aqui ele identificou só vegetação teve outro momento que o jefe tava gravando quase na mesma posição aqui eu fui tirar uma foto dele e a inteligência artificial identificou a vegetação atrás mas não identificou a pessoa aí daí saiu uma foto mais estranha digamos assim com foco na vegetação com cores próximas puxando para uma vegetação e teve outro momento que a inteligência artificial identificou o mesmo estilo de foto ele identificou como uma foto retrato e daí saiu uma foto boa então eu preciso testar mais a câmera mas o que eu testei até agora eu curti é só não curtir tanto a inteligência artificial beleza bom vai ficando por aqui esse vídeo com as primeiras impressões do aparelho né usando aqui depois de uns dois dias curtindo demais câmera bateria boa processamento bom bateria boa carregamento rápido demais estão curtindo muito e o notezinho nem faz diferença então show de bola o aparelho tá top Mate 20 aqui tá sensacional espero que tenha gostado se você gostou deixa o joinha aí compartilha isso com os amigos e claro se inscreva no Geek antenado se você ainda não é inscrito e se você conhece esse lugar aqui que eu vou deixar um vídeozinho aí também deixa um gostei aí que você é de Joinville se você conhece o lugar ou passou por aqui valeu galera